No vídeo de hoje, o movimento mais importante da história dos Estados Unidos, o segundo grande despertamento. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O canal Diário Pentecostal Historiando está trazendo movimentos religiosos que contribuíram para o surgimento do pentecostalismo. O segundo grande despertamento, líderes mais destacados, outros personagens e diferenças entre o primeiro e o segundo grande despertamento. O avivamento mais importante da história dos Estados Unidos, conjunto de despertamentos regionais de norte a sul, entre os anos 1795 e 1840, atingiu tanto a fronteira oeste quanto as zonas urbanizadas do leste. Surgimento dos acampamentos evangelísticos, Camp Middens, como Ken Reds, quem está aqui, sobre liderança de Barum e Dão, 1801. Norte do estado de Nova Iorque, o distrito calcinado. Francis Asbury, 1745 a 1816, discípulo de John Wesley, chegou aos Estados Unidos em 1771. Viajou extensamente e organizou a Igreja Metodista em 1784. Enviou pregadores itinerantes e cerqueu Ardes por todo o país. Foi o homem mais conhecido do seu tempo. Charles Finney, em 1792 a 1875, mais famoso avivalista de sua geração, rompeu com o seu presbiterianismo de origem e abraçou o arminianismo. Criou e divulgou técnicas de avivamento ou novas medidas, apelos, bancos dos ansiosos, séries de conferências. Exerceu grande influência sobre o evangelicalismo e o pentecostalismo. Timothy Dwight, 1752 a 1817, neto de Jonathan Edwards, presidente do colégio de Eilin, e avivamento entre os estudantes em 1802. A Asahel Nerotem, de 1783 a 1844, pregador calvinista de Connecticut, testemunhou milhares de conversões e rejeitava os métodos de Finney. O primeiro foi marcado por uma teologia calvinista reformada, com ênfase na soberania de Deus, e o segundo por uma teologia arminiana, ênfase na escolha, iniciativa e decisão humana. O primeiro atingiu fortemente os congregacionais da Nova Inglaterra e os presbiterianos das colônias centrais. O segundo produziu um crescimento fenomenal dos metodistas e batistas. O segundo produziu efeitos mais amplos e duradouros do que o primeiro, tais como o surgimento das sociedades voluntárias, organizações permanentes, que visavam evangelizar e reformar os Estados Unidos. O segundo produziu um crescimento fenomenal dos metodistas. O segundo produziu um crescimento fenomenal dos metodistas.